Eu fiz uma promessa perpétua Mas você pode mudar, Cris Eu não vou mudar Eu jurei que eu vou matar Exterminar todos os mutantes vampiros que cruzarem o meu caminho Principalmente o Vlado que roubou a vida da Marli Essa sua atitude não vai trazer a Marli de volta Você não entende? Eu tô livrando as pessoas de serem contaminadas por esse vírus do vampirismo Eu tô livrando essas pessoas de serem vírus do vampirismo Vítimas, esses ataques monstruosos Não tá certo você querer matar a Isis Como não? Ela queria morder o seu pescoço, sugar todo o seu sangue Eu já falei, perpétua Eu sou a favor da pena de morte pros vampiros Mas eu acredito que possa existir cura Você já não ouviu falar de uma menina? Uma mutante com o poder da cura? Já Mas será que isso não é só uma lenda? Não É uma esperança pra Isis Uma esperança de cura De remissão dessa doença Você não devia ter me dado aquele choque, perpétua Ai, Cris Se eu não tivesse feito isso, você tinha se tornado um assassino Um ser do mal como esses vampiros que você tanto odeia Tanto quer combater Eu não vou deixar de ser do bem Por exterminar mocegos mutantes Cuidado, Cris Cuidado, senão você vai acabar matando gente inocente Gente que precisa de ajuda feito a Isis Eu queria tanto que você entendesse Que ficasse em paz, que pudesse curtir Sem estar sempre noiado com essa sua ideia fixa de vingança na cabeça Oh, Cris Você tá obcecado Você olha pra mim de um jeito? Que jeito? Profundo Como Como o que, Cris? Como um olhar de quem gosta muito de alguém Um olhar de quem quer bem Um olhar de quem gosta Seus olhos são... São o que, Cris? Fala São lindos como... Como a noite Lindos como pensamento de paz Lindos como desejo De amor Que Triste Que 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 Ah, o Perpétuo, você me deu um choque! Desculpa, eu me empolguei. Nossa, bom isso, hein? Deixa eu ver. Desculpa, eu me empolguei.